Filho, lembrando que você só pode comer o que aparece na sua cabeça, ouviu? Como assim, mamãe? Bom, você tem que comer apenas a coisa que aparece na sua cabeça. Mãe, então se aparecer pão em cima da minha cabeça, eu só vou ter que comer essa comida um dia? Sim, você só vai poder comer essa comida o dia inteiro. Meu Deus. Ai, por favor, que não seja nada ruim. Hã? Pão? Mas, esse foi o mesmo exemplo que eu dei. Ok. Ai, meu Deus, eu não tô achando pão aqui agora. Eu tô muito frito. Pera, ela mudou. Agora é cereal. E tem... Ai, meu Deus, que cereal bom. Ai, que coisa boa. Ai, terminei de usar o banheiro. Mano, qual foi a sua comida do dia? Acredita que foi sardinha? Caramba, que azar. A minha foi cereal. Quer dizer, era pão, mas agora mudou pra cereal. Meu Deus. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso?